Todimo, as melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 83x83 esmaltado retificado, R$ 79,90. Telebrasilite ondulada 6mm, R$ 109,90. Kit em sepa tema pronto para instalar, R$ 999,90. Tinta quintonia e fosco, 18 litros, R$ 179,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. MS Cap, o campeão de prêmios traz para você só no quarto sorteio uma Toro mais R$ 200 mil. Aqui o sistema é bruto. MS Cap, ajude e concorra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 2 mil cada. No primeiro sorteio, R$ 5 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, um Kwid. E no quarto, uma Fiat Toro mais R$ 200 mil. Isso mesmo, uma Toro mais R$ 200 mil. MS Cap, ajude e concorra. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras Iniciadas. Realização Indie Empreendimentos. Financiamento Caixa. Oi, queridão! Está no ar o RCN Esportes desta quarta-feira. Rapaz do céu! Que jogo foi aquele de ontem à noite abrindo a rodada da Libertadores da América? Você acredita? O Atlético Mineiro está classificado! Bom, e por falar também, o Corinthians jogou, não deu um chute no gol, também classificou. Conta pra gente, Beatriz Benedetti. O Corinthians sofreu, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após derrotar o Boca Juniors da Argentina por 6 a 5 na disputa de pênaltis, na noite desta terça-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, após um empate sem gols dos 90 minutos. Com muitos desfalques e sabendo que teria que lidar com a intensa pressão da equipe argentina, Benedetto desperdiçou uma penalidade no tempo normal e outra na disputa de pênaltis. O timão pouco fez diante de um Boca que dominou amplamente no primeiro e no segundo tempo. Como o empate permaneceu até o final dos 90 minutos, a vaga teve que ser decidida nas penalidades máximas. Nos pênaltis, Rojo, Esquerdós, Fernandes, Romero e Varela marcaram pelo Boca, enquanto Benedetto chutou para fora e Cássio defendeu os chutes de Vila e Ramírez. Já o Corinthians foi mais eficiente. Apenas Raul Gustavo e Bruno Melo não marcaram. Fábio Santos, Cantijo, Roger Guedes, Rony, Lucas Piton e Gil, convertendo suas oportunidades. Agora um recado para você que quer comprar com muita economia. Três Lagoas tem a maior loja de fábrica de sofás da região. É a Sofá Inbox. A Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar e acredita que o sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Afinal, muitas pessoas têm o sofá como móvel preferido da casa. Não é mesmo? Foi desse jeito que esta fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com uma loja lindíssima aqui em Três Lagoas. Design, conforto e tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão em Três Lagoas, na Avenida Bruno Garcia 419. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. E por falar neste jogo aí, vamos ouvir o Cássio, né? Tá aqui o meu amigo Vitor Pereira, mas eu quero ouvir o Cássio, que realmente fez duas grandes belas defesas aí nas cobranças dos penais. Acho que é grande, acho que isso mostra o comprometimento de todos os trabalhos. Por mais de desfalques, o pouco que a gente tem que trabalhar com o professor, a gente não tem focado nos problemas e ensino que a gente tem para fazer o melhor. E eu acho que isso não só na Libertadores, se tu for ver o Corinthians, onde está no Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil ter feito uma grande partida, não classificou, mas conseguiu um grande resultado. Eu acho que isso é dedicação, empenho, dedicação de todo mundo, dedicação diária, a gente não se acomoda com situações, a gente não acha que quando o time perde uma partida, acha que é o melhor time, e quando ganha com uma classificação, conhecendo um pouco, certeza que amanhã já vai voltar ao normal, o míster, já o que passou hoje ficou para trás, e vai seguir em frente, acho que esse é o espírito, humildade, pé no chão e muito trabalho. É, meu amigo Cássio, será o Benedetto? Rapaz, o cara me perde dois pênaltis, e o time do Boca Juniors atacou, 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 mas é tão ruim que não conseguiu aí finalizar o gol. Bom, verdade seja dita, a gente brinca aqui, fala de abordação com o Corinthians, mas o Corinthians realmente conseguiu se segurar, porque tem um time que está desfalcado, perdeu dois jogadores ontem, também lesionados, mas enfim, está classificado aí para quartas de final da Copa Libertadores de Aleluia. Engraçado que agora o Eric liga para a gente, né? O Eric, meu amigo corintiano aqui da Vila Nova, liga, manda mensagem, alô, Tenete Cândido, do Corpo de Bombeiros, está aí na rede social, né? Agora ganhou, né, filho? É, meu Deus do céu. E por falar em Libertadores, hoje também entra os brasileiros para a fase decisiva, a começar pelo Palmeiras. O Verdão entra em campo pelo torneio continental, sabendo que não terá um desafio fácil pela frente, apesar do bom resultado construído na partida de ida em Assunção. Com uma vantagem de 3 a 0, o Verdão tenta assegurar a classificação e o favoritismo, enquanto o time paraguaio sonha com uma virada. Para o confronto, o treinador Abel Ferreira não poderá contar com alguns jogadores, já Ilson, que ainda se recupera de uma lesão grave no joelho direito. Vale lembrar que o Palmeiras pode optar por entrar em campo com um time misto, visando não sofrer nenhum desgaste maior com uma sequência intensa de jogos no mês. Marcos Rocha, poupado no último jogo do time, estará à disposição da comissão técnica. Você não pode cochilar, não pode dar mole, né? A gente sabe que eles vão vir para tentar buscar um resultado positivo. Provavelmente deve vir uma formação diferente, né? A gente viu que no final do jogo eles já colocaram dois centravantes, onde dificultou um pouco a bola aérea nossa. Então, é ter bastante atenção. Tenho certeza também que o Abel e sua comissão estão preparando algumas surpresas para que a gente possa fazer um grande jogo, conseguir um resultado positivo e passar de fase. Então, é acreditar que a gente vai reencontrar o caminho das vitórias, dentro de casa principalmente, que é onde a nossa força, com o apoio do nosso torcedor. Mesmo que a gente não venha vencer, a nossa alma a gente vai deixar dentro de campo para ter reconhecimento do nosso torcedor. É, o Palmeiras entra em campo às 18h30, horário do Mato Grosso do Sul, porque em Brasília é 19h30. E por falar em noite decisiva, os corintianos também vão aguardar aí o jogo do Flamengo, que recebe o Tolima no Maracanã. Lembrando que o Flamengo saiu na frente, né? E hoje, no último treino, antes da partida da equipe da Gávea, nesta quarta-feira, para buscar a classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe da Gávea chega com vantagem no confronto, após vencer os colombianos na última semana, por 1x0, gol do volante Andrés Pereira, que deixou, inclusive, aí o time. Para a partida, o técnico Dorival Júnior contará com o retorno de João Gomes, que cumpriu suspensão no confronto de ida, e de jogadores que estavam testados para a Covid-19 e já foram liberados. Dessa forma, o Ilharão Fabrício Bruno Matheus França e Diego Alves ficam à disposição do treinador. E quem falou aí com o pessoal da imprensa, que está na ascensão com a chegada do Dorival Júnior, foi o centroavante, Pedro. É notório a evolução que a gente está tendo no dia a dia, nos jogos também. E eu estou confiante, a gente está vivendo um bom momento também, um bom momento de três vitórias consecutivas. Espero poder aumentar ainda mais esse momento, crescer ainda mais com esse momento. Tá, então, hoje tem Libertadores da América, tem Palmeiras, tem Flamengo, amanhã tem a Sul-Americana. É só para a gente fechar aqui de vez, o Atlético Paranaense também venceu, e o Internacional venceram ontem à noite, e como comecei o programa falando do Atlético Mineiro, que também já está classificado para as quartas de final. Sendo assim, zeramos, até amanhã, tchau! Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. ETC, agora!